Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje vou mostrar para vocês as fotos e vídeos que eu fiz com o meu Samsung Galaxy A03. Aqui então está o design dele, lembrando que ele tem uma lente principal de 48 megapixels, 5.000 mAh de bateria, 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Já a lente frontal tem 5 megapixels. Mas agora chega de papo e vamos conhecer o aplicativo de câmeras dele. Então aí está, vamos abrir aqui o aplicativo de câmeras do Galaxy A03. O aplicativo é o padrão Samsung e eu gosto muito, é o meu aplicativo favorito de câmeras de celulares Android, porque realmente ele é bem completinho e bem fácil de entender e usar. Então aqui você pode trocar as lentes, então aqui por exemplo nesse modelo aqui a gente tem 2X e 1X. aqui a gente pode também usar zoom digital, então temos ali, vamos voltar. Aqui então a gente tem o modo retrato, modo de vídeo, inclusive quando você muda, algumas configurações ali mudam também. Aqui você tem acesso a gravar Full HD 30 FPS e também HD 30 FPS. Então ali tem os filtros, aqui temos o formato de vídeo Full, 9x16, 1x1, 1x1 seria a foto quadrada, temos o flash e configurações. Voltando aqui para baixo, temos o mais, que aí nos dá acesso ao modo pró, panorâmica, alimentos, para tirar fotos de pratos, alimentos e tudo mais, modo noturno e timelapse. No modo retrato temos aqui o nível de desfoque que você pode configurar, então você consegue ir até o nível 7 ou deixar no zero. Assim como no modo vídeo, também no modo de foto a gente tem aqui efeitos, o formato da foto, aqui abre outras opções, aqui temos o temporizador, flash e configurações. Para você mudar a lente, basta clicar aqui, então ele vai para a lente frontal e aqui nesse canto ficam as fotos que você já tirou, fotos e vídeos que você já fez com o celular. Agora que você já conheceu um pouco do aplicativo de câmeras do Galaxy A03, bora ver as fotos e vídeos que eu fiz com ele. Se inscreva no canal. 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 E eu estou andando a brita. Então vai tremer um pouquinho eu acho. Tem bastante sol. Lá está minha mãe. Ali está Amanda testando outro celular. E a gente está aqui em Santa Catarina. Visitando a minha família. E agora eu vou fazer um vídeo ali para vocês. Então agora estamos filmando de novo. Com a lente frontal. Aqui a marginal e também a estrada. E ali novamente está a Amanda. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de comentar aqui embaixo. O que você achou das fotos e vídeos que eu fiz com o meu Samsung Galaxy A03. Será bem interessante. Com preço bom. Fica ligado aí nas promoções. Inclusive vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo. Vou indo. Um forte abraço. E valeu. Tchau.